Pô, começou mesmo? Ah não, não, tá nos melhores momentos aqui, pô. Tá na abertura, tá na abertura ainda. 2K de hora no PUBG Serve, mas você tem algum recorde. Nossa, tá com os gringos da Norte América? Pessoal da Luminosity? Mas eles são os times. Os BR vai brigar com os caras dos Estados Unidos? Tira os boss da tela. Nossa, é verdade. Fazendo a transmissão que sabe. Tirei. Vou tirar a meta de subs aqui também. Aí. Pô, a asiática é foda, né, mano? Os caras tão ganhando tudo, mano. Agora vai aparecer os cachorros do PUBG na live. Ixi, agora vai aparecer as viúvas, rapaziada. Eu tenho PUBG platinado, Serve. O que é platinado? Tem como platinar o PUBG? A Steam? Olha a premiação desse camp. É uma vaga pro... É vaga pro Mundial e 95 mil dólares. O tiozão apareceu do nada. O tiozão apareceu pra pegar... Mano, 95 mil dólares, 500 mil reais. Meio milhão. É isso, o robôzão na tela. Pra parar, o robôzão. Vai pra onde, Long? Vai pular, vai abrir paraquedas, vai nada. Dá o serventinho pra fazer essa festa. Mais, me pega o Liron Gold. Eu tava vendo o frog jogar... Eu tava vendo o frogzinho jogar hoje na live que ele fez com o Tech ontem. Nossa senhora, o frogzinho é muito brabo demais. Tá maluco, velho. Quero ver quem são os times BR, mano. Pra ver se vai ter algum time além do time do Netinho pra gente torcer. Quem ensinou ele? Foi eu, né? Lógico. Quem que vai narrar esse campeonato, mano? Será que é o... O Canedo? O Canedo que narrava os campeonatos de PUBG na minha época. Tô lembrando... Eu tô lembrando que o Canedo... O Canedo jogou... Lembra que eu falei que eu fui pros Estados Unidos? Com a Twitch, com o PUBG? O PUBG que levou a gente. Tá ligado? Aí foi tipo assim, eles pegaram... Eles pegaram meia dúzia de streamer. Que era do PUBG e fizeram um campeonato. Eles fizeram um campeonato que ia levar... Que ia levar o... Que quem ganhasse aquele campeonato... Ganhava uma vaga pra ir pra esse campeonato também. Tá ligado? E o Canedo jogou junto com o Caviar, mano. O Caviar, pra quem não conhece, é um brother nosso aí da live. Um imbecil que mora aqui em Curitiba. Que ele sai andando na rua com uma peruca. É tipo assim, ele tinha o personagem dele na live. Ele tinha o personagem dele na live dele. Ele botava uma peruca. Aí quando ele saia comigo, na época que eu tava solteiro... A gente ia pras baladas, mano. E ele ia com a peruca, véi. Vestido, olha, se vestia na live. E ficava pagando de influencer. Tá ligado? O bicho era uma comédia. Aí eu lembro que ele jogou com o Caviar, mano. E os dois ganharam a vaga. E foram com a gente pros Estados Unidos. Ele andava com essa peruca até dentro do avião. Teve uma mulher que pediu pra tirar foto com ele. Achando que ele era um rockstar, alguma coisa assim. Porque ele usava aquela peruca. E eles... Era muito conversinha, véi. Ai, meu Deus do céu, mano. É, tem aqui... Esse clipe de eu saindo pra cagar no meio do campeonato... Não é esse campeonato aí, não. Esse campeonato eu não participei porque eu já tinha sido convidado. E tu nunca aprendeu com ele pra ser influencer? Não, nunca aprendi. Nunca tive aquela gana que ele tinha, mano. Gostava muito da live dele. Não sei porque ele parou. Ah, ele parou porque... Primeiro teve esse negócio aí da... Da Twitch, né? De diminuir os subs. Aí, tipo... Quem era streamer pequeno, mano... Quem tava começando a fazer live assim... Não compensava financeiramente mais, tá ligado? Antigamente, você... Pô, qualquer prime que vocês davam era 10 conto pro streamer. Aí, o cara já tinha... O cara já era empresário. Ele tinha um monte de lojinha de... Sabe essas lojinhas que você vai no shopping? E tem uns quiosques lá que você troca... Que você bota a capinha do celular e paga 100 conto? Aí, ele tinha umas 3, 4 lojinhas dessas aqui em Curitiba, tá ligado? Hoje tem até mais, se duvidar. Aí, ele já tinha as lojinhas dele pra cuidar. Engravidou a funcionária. Lembrei. Lembrei aqui agora. Ai, saudade do caviolo, mano. Valeu aí, e o... Hã? E o... Que escroto do caralho, mano. Y, F, Y, U, R, S, U, R, I, F, P, I, Y, G, F, P, I, Y. Obrigado aí pelo sub. Lembra o quê, Medanha? Não, isso é verdade. Lembra que se o maior recorde da live foi de campo PUBG, cadê o terno? É verdade, mano. O... A maior live que eu já fiz foi no campeonato de PUBG, mano. Eu narrando um campeonato também. O Bida, era o Bida narrando, né? O Bida e o... E o... Qual que era o nome, mano? Esqueci o nome do cara, velho. Tá na ponta da língua. Nossa, o cara é gente boa pra caramba. Maurição, Maurição, Marcão, Alexandre. Ele era um... O gordão. Ele era um gordão, foi pro Free Fire. Murilo Show! Murilo Show, era o Murilo Show. O Bida e o Murilo Show narrando oficialmente. Tá ligado? E eu fazendo paralelamente ali o... Os comentários. Igual eu vou fazer... Igual aqui hoje, né? Tipo, assistindo o campeonato. Os caras vão estar narrando e eu vou estar aqui. Aí eu lembro que eu coloquei a minha webcam no meio deles, assim, tá ligado? Fiz um chroma aqui, botei a minha webcam no meio deles, como se eu estivesse lá também, tá ligado? Aí eu ficava fingindo que eu tava passando a mão no pinto do Bida. Eu fingi que eu ficava passando a mão no pinto do Murilão, assim, tá ligado? Ficava passando a mão no saco dos dois, assim. Deu dez... Essa live deu mais de dez mil pessoas, mano. Assisti na época que o PUBG tava no auge aqui, em 2019, mais ou menos. Era no Face? Não, aqui na Twitch. Foi antes de eu ir pro Face. 2018. Foi 2018 isso. Foi 2018. Aí, tipo assim, alguém falou pra eles, tá ligado? Que eu tava fazendo isso na minha live. Aí eles ficaram lá, aí na transmissão oficial, eles falaram... É, o Borgão tá aqui, né? Falaram que o Borgão tá aqui, colocou aqui no meio da gente, aqui. Tá fazendo lá as palhaçadas dele. Alô, boa noite. Aí, começou, começou. Caralho, Ivanzito! Hoje é dia de final das Américas. Vamos chegando, vamos nos ajeitando. Por quê? Porque... Ivanzito virou caster? A gente, sem delay, as partidas já começaram e a gente vai receber... Já matei muito! ...e vai bater aquele papo com vocês sobre quem é que passou, quem é que garantiu vaga e quem é que pode garantir vaga... Uma voz boa desse cara, né? Eu sou o Tawei Neves, narrador de vocês, nesse início de transmissão, tô ao lado dos lindos Ivanzito e Afrodite. Afrodite, a nossa deusa, o Ivanzito, nosso maestro. Boa noite, Afrodite. Como é que tá as coisas? Tudo bem? Boa noite, Neves. Tudo ótimo, graças a Deus. Não, mano. Quem fez isso? Na moral, vou banir, mano. Só lembrar... Ô, caviar! Faltam poucos minutos, então façam o fantasy de vocês, beleza? Na moral, mano. Não deixa pra... Depois, porque tá acabando o tempo. Ainda dá tempo de montar uma equipe boa. Não, por favor. E aí, mano? Não. Espera. Boa noite a todo mundo, né? Vamos lá, né? Caralho. Tinha acabado de falar que eu tava com saudade de vocês, já perdi a saudade, já arrombado vagas... Tô fazendo um bagulho patrocinado aqui, pô. E uma vaga direta também, né? Fazendo uma ação de marketing. Como é que você me chega fazendo um bagulho desse, pô? P.P.P. da PS2, vai direto pra PGC. Animal. Perfeito. E tá aí, ó. Nosso calendário da Pampichamé. É por isso que eu não tenho verificado. Fase 2. Estamos... Pô, no meio da... Hoje, exatamente em... O Panda, o Panda tá aí na live, viu? Ô, Panda! O que eu faço? Rodada 2, rodada 3, rodada eliminatória, regional. E agora, grande final no dia 20 de novembro. Ninguém mais... Começa hoje cinco partidas, amanhã mais cinco. Ninguém vai patrocinar nunca mais pra fazer nada nessa porra. O grande campeão das Américas. Quê? Lembrando que quem vencer vai direto pro Mundial. E depois, vamos ter que fazer contagem de pontos pra ver se a galera consegue se classificar. Vamos torcer muito pra ter uma equipe vencendo essa etapa. Ai, meu Deus do céu, mano. Pra gente já garantir, pelo menos, o Brasil. No Mundial, seria bom demais, né? A gente acompanhar uma transmissão com uma equipe brasileira no Mundial, representando a gente. Frodite, chances tem, né? Chances tem, com certeza. E aí, tá como que foi, né? É só... As eliminatórias... É, tranquilo, tranquilo. Não aparece no VOD. Não aparece no VOD. Se os caras fossem se depois, ninguém vai entender nada. Não aconteceu nada, rapaziada! Tá tudo certo. Presta atenção aí. Seis equipes da grande final, Neves. Tá animal. Já tô vendo ali no chat, não zica não, Nevão. Rapaz, essa nova geração aí de vocês que acha que todo narrador zica nunca vai ver o Brasil campeão de nada. Porque desde que eu nasci, fui jovem, um dos narradores sempre apostava no Brasil e falava que o Brasil tinha a chance de ser campeão e o Brasil foi. Hoje em dia, se o narrador fala que o Brasil vai ser campeão, vocês ficam aí num zica, num zica. É brincadeira vocês, hein, velho? Ah, não. Eu, ó, tô de... Hoje eu tô de encrenca. O maior encrenca aqui hoje com esse chat aqui. Eu e o chat aqui, ó. Trocação, Franco. Cinco minutos e perdoa. Vou perguntar quais são os times BR. Aí, ó. O sistema de pontuação também, Ivão. Fala pra nós. Formato dessa grande final. Regra super, padrão, né? Cada eliminação valendo um ponto. Equipe vencedora da partida, dez pontos por colocação. Na sequência ali, segundo colocado, seis pontos. Vamos ver se ele responde. Cinco pontos, quatro pontos, três pontos, dois pontos. Sétimo e oitavo colocados, um pontinho em casa. Jamais vão pilotar o Fórmula 1, jamais. Zeram em questão de pontos por colocação, né? Lembrando que essa fase final da PS2 são cinco quedas por dia. Então, hoje começa, sexta-feira, amanhã, sábado e domingo, último dia da PS2. Perfeito. Enquanto aí na tela você vê os mapas dessa transmissão de hoje, começamos em Miramar, muita areia. Areia sobrando pra você que gosta de areia. Não, tudo bem, tudo bem. Vicente depois, porque você que gosta de neve, também vai ter. Olha o Neves aí. Itaego, como terceiro mapa. Deixa eu ver se o Pana tá na live, mano. Naquele esquema que a galera gosta. O Pana não tá na live? O que esse Rob Fortes tá na minha live? Toma daqui, Rob Fortes, Fedorento. Tô vendo você aqui nos usuários aqui logado, viu? E Lourdes, Erangel, pra gente poder curtir. Espera aqui, bigodudo de merda. Prodite. Vai jogar seu FIFA. Tiraram o mapa desse início, né? Tô vendo você aqui nos usuários aqui, nos moderadores, viu? Vai ficar interessante esse formato, tá? Ah, com certeza. É sempre bom ali ter um mapa a mais. A gente vê jogadas diferenciadas, né? Ali, time de trocações mais curtos também, que a gente tem visto nos mapas adicionados recentemente. E aí, a premiação, gente. No total, a gente tem uma premiação de... Vai ver, ele deixou a live aberta aí. Nem tá aí, coitada. Ali, a gente tem pro primeiro colocado. Tem vaga direto, né? Alguém desses jogadores, Bete, tem o recorde que você tem? Não, ninguém. Então, você já vai ter... Não tem como ter o meu recorde. Porque o modo de jogo, solo FPSA, eu bati o recorde. Não existe mais. Ninguém nunca mais vai bater o meu recorde. Porque não existe mais a modalidade. E a gente... Deixa eu mandar um abraço pra galera do chat, que galera que tá chegando dos ganks, dos streamers aí. Se você veio de alguma live de algum streamer, já manda aí no chat. Tô vendo que a galera chegou ali pelo Burgão. Opa! Vim pelo Burgão, vim pelo Burgão. Escreve aí, cadê? Você tem esse cara incrível e maravilhoso que joga... Burgão FPSA, o recordista mundial. A gente tá esperando você jogar um PUBG também, naquele pique, hein? Aí um abraço grande... Olha o cara, pô, o Burgão me desbloqueia aí, mano. Olha os caras já pedindo um ban, mano. Cadê o Uranus nesse campo? Os pontos das Américas é a seguinte. A Luminosity tá com 420 pontos. A Sonics tem 260. Só que a Sonics já se classificou, né? Porque a Sonics já tá garantida lá. O negócio dela já... A passagem dela já tá comprada, Ivan. Perfeito, né? A Sonics venceu a última EGS 2, né? E a gente tem que lembrar que as quatro... Luminosity, Sonic... Pô, mas como é que vai ficar o pingue? No caso... Mas como é que fica o pingue? A Sonics, a Seventin e a quarta... Alguém lembra? Sonics, tu sei demais, Seventin e agora... 120 de pingue pros BR? Você me apertou, você me abraçou. São quatro, são os top 4 no ponto de PGS. Da Naua. Da Naua. A S.A. Firefly, Inco, Just Too Easy, Zevairi, 22 e Esportes, Auli Negígenas. Que isso, mano? É aquele moleque do açaí? Ele tem um time? Cadê a Apoliana? Manda ela entrar aí logo no carro. Estamos juntos agora com os participantes deste campeonato dessa grande final. O Neves, Alô, Burgão, cadê a Apoliana? Mandando ela entrar no carro. Os muito melhores da América do Sul. A Chute o Kill vem ao lado da Luminosity, Friendfire, Two Guys, Elevate, Sonics, Mercy e Hats. Isso pela América do Norte. E aqui pela nossa região, a Legacy, a Falcons, Auli Negígenas, 22 Esportes, Inco Game, Firefly, Zevairi e Just Too Easy. Pra quem pergunta sempre, ai, qual que é o time do Netenho? Ai, não é que o Netenho tá aí? Qual que é o time que nós vamos torcer contra? Só que o Technosh, que tá zicando ele, avisou que ia zicar. E aqui como jogar? Pra você que tá aqui na participação e quer brincar de montar a sua equipe pra ver quem faz mais pontos, você pode participar do Fantasy. Ó o Caviola dando um sombro de presente aí, valeu Caviola. E vai ter um link, você vai lá pro Fantasy da Twire pra poder se registrar e montar a sua equipe. Ainda dá tempo. Tem que ser rápido, viu? Porque já já vai ter jogo na tela, Afrodite. Formato de pontuação, dois pontos por abate. Ai, não dá mais tempo, Neves. Acabou de acabar. A lente pique. Então, eu avisei, tava faltando cinco minutos, mas ali tá o nosso Fantasy, né? O meu ali tem Tigleton, Draft King, o Flood e o Dunnit. Eu queria muito ter colocado ali o top três, que eu acho que vai ficar de equipe. Aí eu coloquei o Dunnit, que tá de subir, nem o do Neves, que é Kickstart, Guizeira, Flood e aqui o Demo. Tem também o do Relenzinha. Esse LFP1 aqui é BR, esse moleque aqui, não é não? Do Canedo, que o Imanzinha tinha falado que tava igual, mas aí tá diferente, mano. Kickstart, Penta, Mime e Dunnit. E o do Ivan, Churinze, Mime, Elfip e o Santa. Que vem sendo um destaque, né? Ah, eu vim forte com o meu fantasy. Já vou avisando vocês que quem não colocou o Mime vai se arrepender. O Cachorro Louco, jogador da Luminosity atualmente. Vem se destacando muito, hein? Mime. Gostei da atuação dele nesta semana, estava acompanhando a gameplay de alto nível, e o Mime realmente é de tirar o chapéu. Alto nível? Outro jogador ali que eu postei foi o Santa. Ele falou nível pra rimar com o chapéu? Do ano de 2023, né? Realmente vem buscando muitas eliminações, né? Apontuando muito pra sua equipe alienígenas. Gostei muito da atuação dele também. Ó o Migue, tinha netinho. Gostei foi do bigode. Bigode espetáculo. Ah, é, vai começar no mapa do recordista, diga-se de passagem. Vai terminar as duas em Erangel. Vai começar com chave de ouro, então, já, no mapa do pai. Pra poder dar aquela soltada. Viquem de Taego ainda não tem dono ainda, as equipes ainda estão se adaptando a esses dois mapas no competitivo. E Erangel é aonde quem manja mesmo vai garantir os seus pontos. Tiago Gomes tem pontos. Puxa pra nós aqui, meu diretor. Corta pra mim aqui, que deu trabalho pra fazer. É Taego, pô. Bom demais. Ó, já já você sabe, tem jogo na tela e a gente vai curtir juntos. Vocês sabem disso, porque aqui é assim, mano. Nós mergulha, nós troca ideia, nós fala com o chat, porque o jogo já vai começar. Daqui a pouco... Oi, Vanzito, que começou com aquela gíria do vejo, né, mano. Era ele que falava vejo. E tem aquela coisa. Ah, tem fulano ali em tal direção. Vejo. Vejo. Pra começar a final da PAS Américas. Aí a Poliana começou a falar, todo mundo começou a falar. Vejo. Vejo. Então vamos. É hora de brilhar. Bora pra Miramar. Como assim você vai estar perguntando se eu jogava pro BG? Vai começar, vai começar, vai começar. 50 graus a sombra. Você vem junto comigo. Olha aí, ó. Olha como que passa por cima de Miramar. Miramar já tá faltando água. A situação não é fácil. A última equipe que sobreviver garante o frango. Quem fica vivo no final é que organiza o funeral. Começa o jogo. 16 times. Tá liberado. Pode mergulhar. Temos a Luminosity. No detalhe, Maime, o grande destaque. Vou pausar, vou pausar. Será que ele vai vir bravo pra caçar os jogadores da Sonics? Ou não? Será que o Maime será caçado no mapa de Miramar? Começa a primeira partida, Ivan. Vambora. E parece que a chute, o kill, tá indo na mesma direção que a Luminosity. Muito próximos, né? E em destaque, o Maime realmente mime pros íntimos. Cachorro louco pros mais íntimos ainda. Vem fincando, né? No seu paraquedismo, buscando ali, de repente, um veículo pra fazer um reposicionamento junto aos seus companheiros de equipe. O meu código vai ser a atitude. A chute, o kill... É, vai ter código, rapaziada. É o código do... Envolvendo Inco Game e Firefly. Né? Vamos acompanhar aqui, né, Ivan? 300 gecoins? 300 gecoins, a moeda lá do PUBG. Vai ter codiguinho, vai ter codiguinho, vai ter codiguinho. Só que só tem 300 usos o código que a Carol falou. Vou mostrar o código aí depois. 300 gecoins de grátis. Simplesmente maravilhoso o tal do Netenho. Irvão. Diga. Sai dessa live aqui, mano. Você vai ficar falando de Netinho, eu vou sair da live. Eu não comi. Mas, um dia, o Netenho falou que vai me levar pra ir pescar lá com ele em Manaus. Ah. Você gosta, Ivan? Tem bazuca? Ué, não... Faz tempo que tem bazuca. Não comi. Essa bazuca, essa... Mas é meme, tá ligado? Curiosa. Só dá pra usar uma vez ali, pô. Afinal das contas, a gente não pegava, não. De vez em quando, só que pegava. Cheguei agora, você vai transmitir hoje? Não, eu vou pausar aqui no meio da transmissão. Vou parar de transmitir. Lógico que eu vou transmitir, pô. Eles passaram pela classificatória jogando... Tô transmitindo. ...o regional da América do Norte. E eles passaram bem. Passaram em quinto lugar com 88 pontos. São jogadores experientes. E costumam ir bem em lobbies muito destacados. Perfeito. Ivan, olha a Kombi aí, ó. Mano. Alô, dona de casa. 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 Não, não era esse, não. A galinha chorou. Ovos graúdos. Ovos maravilhosos. É a Kombi da rua passando no seu ovo. Alô, dona de casa. Ovo gringo. É a chute o kill, hein. Penta, pôr de curte. Alô, Iedan. Chegando e passeando pela cidade. Já começando a nossa rotação, Ivan. Vambora. Perfeito, vambora. Uma coisa que vem chamar... Opa, pera lá. Sneak Attack pode levar o apagão aqui do Ragnar. Já levou uma narizinha. Eu ali no cabo do nariz dele já, para ele ficar esperto. Enquanto o Sneaks já se esconde atrás da pedra para poder se recuperar. Peraí. Deixa eu arrumar minha cena. Essa equipe aqui da América Latina, hein. São os nossos manitos. Por aqui de Ragnar, Martin e Fariveiro, a Just to Easy que misturou essa equipe, né. Não são só manitos hoje em dia. O negócio ali tá louco. Ela tá tendo muitas misturas aqui no Latam. Ah, na verdade, sim. Eles são manitos, né. Mas é que eles são de vários países diferentes. É isso que eu queria dizer e acabei enrolando. Aê, agora sim. O quadro da Chileno, o Fariveiro e o Martinsan... Tá com o áudio normal. O Nevão ia comentar. Fala, Frudiga. Pode falar, Ivan. Fica à vontade. Dá pra comentar depois. Aí, agora sim. Tá o fundo da comba aí. Lembrar ali aquela situação em Eosahara. A Fordite envolvendo aquele hot drop com equipes da Inco Gaming e Firefly. Eu tava acompanhando as screens a semana toda. Ontem teve pubs de maestras e invitational também. E a Firefly parece que eles não tem nenhum local fixo pra fazer o loot inicial em nenhum mapa. Olha lá o Netinho. E mais uma vez... Acertou o tiro, hein, mano. Continua ruim. Passa ano e sai ano, não muda nada. Será que o cara ali tava de costa, né? De costa ele é especialista em matar. Hot drop? Tem aquela coisa, né? Antes da for a gente responder de maneira séria, eu vou responder aqui. Tem aquela coisa também, Ivan. Que quando você não sabe o que tá fazendo... Ah, esses caras jogam a Tarkov, certeza. O seu adversário prevê o que você vai fazer, né? Ah. É, isso pode ser uma boa tática por esse lado. 45K de hora, tem que acertar algo. Não, o pior é que na época que eu parei de jogar ele já tinha 10 mil horas. Isso foi o quê? Uns dois anos. Ele deve tá com umas 20 mil horas aí, pelo menos. Não deve falar não. Tem vários tipos de rotações, já ali meio que fixa. Ah, dá pra gente fazer isso. Se fechar pra baixo, a gente faz tal coisa. Tem locais que eles gostam mais também de passar e de pegar. Quando você dropa em qualquer lugar do mapa, onde der, já fica mais complicado fazer isso. Perfeito. E o que eu ia comentar antes... Tem saudade de jogar? Não, não, não. Eu já conclui, já conclui. Ah, mano, não é bem saudade, tá ligado? Se eu tiver saudade de jogar, eu vou ali, abre e jogo, tá ligado? O que não aconteceu, né? Eu tenho saudade do tempo daquela época. Ia ser muito ruim, porque o caminho das duas equipes vai ser muito longo. A safe fechou todo. O cara gastou seis faculdades. Seis faculdades no ano. Agora, pra concluir o teu raciocínio, Afrodite, que eu gostei, faz todo sentido. Aí, o Diego aí, o Diego também, ó. Na época. Que vontade de viver aquilo de novo. Pois é, era um bagulho muito cabuloso, né, Diego? Nessa época, mano, tá maluco, velho. Drop era no resort ali, aquela nova cidade ao sul, né? De Los Leones. E eles resolveram... Pô, todo mundo da Twitch, velho. Até a rapaziada aqui dos jogos do Nerdóla, lá do LOL. Todo mundo jogava PUBG. Em toda live. Tipo assim, a Twitch virou PUBG, tá ligado? Sim. Da mesma forma que, tipo, ano passado virou Hot Tub, que todo mundo tava pelado, naquela época, todo mundo só jogava PUBG, mano. Então, ali, pra ele... O pessoal entrava na Twitch pra vir PUBG. Era uma rotação muito longa e distante, era melhor ter atrasado um pouco mais, né, Ivan? Porque sair rápido assim, você sabe que vai bater de frente com alguém, por causa do time de rotação das outras equipes que saíram um pouco antes, porque tava mais... Você jogou, eu joguei 3 mil horas, eu tenho 3 mil horas de PUBG. Mano, por incrível que pareça, eu já tenho mais horas de Tarkovia do que de PUBG. De tanto que eu viciei no Tarkas. Eu já tenho mais horas de Tarkovia do que de PUBG, mano. O Cheve era muito engraçado, nossa, o Cheve era demais, mano. Salve. Como é que os caras vão saber que eu sou streamer, não tenho verificado? Ó a Tainá, a Tainá, pão de... pão de... pão de linguiça, não. Como é que era? Essa menina aqui? Burgão, sou seu fã, hein? Tu é brabo, irmão. Salve pro nascimento, um salve pro fritaceiro, louco. Pra Tainá, maravilhosa Tainá. Pão com vinagrete. Sempre aí, todo dia, jogando. Vou lá assistir a Tainá jogando. E ela nunca sabe que eu tô lá, porque eu não escrevo no chat, fico na boa. O Ricardo também tá junto com a gente. A pão com vinagrete. O God, o Paulinho. Ela falava, mas você não gosta de pão com vinagrete? Também a Johnny Eva, que não falta. A Johnny Eva tá em todas as lives, em todos os chats, hein? O Mebroso, grande o Mebroso. O Chabraço, o Mebroso, tamo junto. A Izia, essa linda, diretamente da Bahia. O Miranhodinho, o Ricardo Semmode. Todo mundo que tá aqui junto com a gente, ó. Um beijo no coração de vocês. Quem tá chegando pela primeira vez, fica à vontade. O clima é maravilhoso na live. Tô vivendo um sonho. Enquanto a bala não come. Por quê? E vai falando sobre as estratégias das equipes. O pessoal do YouTube também, ó. O Padawan Anderson. De me ver no PUBG de novo? O Brook. Tá na torcida pra quem? Eu ainda não descobri. Quem que é o time de BR? Eu só sei o time do Netinho, daí eu tô torcendo contra. Veja, vê se pode. A essa hora. E aqui o Christian, o Giovanni, o General Lindão, o Cristiano e o primeiro confronto. Depois ele vai mandando salves lá, vou liberar as notificações aqui. E bate de frente por aqui com a equipe da Falcons. Eliminação do Aikansi. Beto Chiriu. E do Capitã, hein. Deu bom aqui pro torcedor da Inco. Beto Chiriu. Valeu aí pelos... E foi complicado aquela batida de frente. Valeu aí porra louca 69-69. O japonês safado. Selvagem, 11-11. Valeu por um ano de sub. A Inco conseguiu dois pontos só com todos os vídeos. O Onegs, FPS. Ex-Loli? Se o Nick era a Loli? Tipo, pro camarada dele que é Johnson, fica à vontade. Ah, treta... Treta... A última vez que a gente tretou foi porque eu tava jogando com o Painho. Na verdade, quem tretou foi ele e o Painho, mano. Vambora, né? Vambora, porque eu tiro... Na verdade, quem tretou foi ele e o Painho. Aí ele falou uns negócios que eu não gostei do Painho. Eu mandei ele e o Painho tomar no cu. Falei, seis dois aí. Vão a merda. Vão tudo tomar no cu. Aí ele falou uns negócios, eu falei outros negócios e a gente não se falou mais. Eu mandei ele a merda também. Ficou tudo... Ficou por isso. Por culpa do Painho. Porque ele deu o ghost em nós, tá ligado? O chat ficou falando onde a gente tava, ele foi atrás de nós. Daí o Painho ficou puto com isso. E ele não quis admitir. Ele não quis admitir. Aí, pô... Aí ele reclamou, falou o negócio do Painho lá. Não lembro como é que foi direito. Aí ele veio falar umas merdas pra mim. Ele falou, mano, vai vocês dois tomar no cu, mano. Porque eu tava levando o bagulho na brincadeira. Chamando ele gostinho na brincadeira, tá ligado? Aí ele veio todo sério lá. Não sei o quê. Você tem que dropar no seu campão. Divulguei seu canal. Baixa aí. Calma, mano. Eu só tô brincando, velho. Fica. Aí eu mandei ele a merda. Mandei ele a merda. Falei, ó, você e o Painho, vamos tomar no cu. Eles ficam brigando aí por causa de joguinho. Me metendo em treta. Aí eu mandei os dois a merda. Aí foi isso. Ele pegou o ar porque a gente chamou ele de ghost. Ele pegou o ar porque, na verdade, ele deu o ghost e não quis admitir. Essa é a verdade. É por isso que ele pegou o ar. Se ele não tivesse pegado o ar, se ele não tivesse dado o ghost, ele não teria pegado o ar, tá ligado? Mas a gente viu o olhar... Ele tava com o olharzinho safado assim no chat aqui e a galera falou onde a gente tava. Ele foi atrás da gente, tá ligado? Aí deu pra ver a olhadinha safada dele no chat assim. Eu falei, não, eles tão lá em teu lugar. E eu, tipo assim, levei na zoeira, né, mano? Falei, olha só, viu? Tava vendo o chat. Porque a gente tá zoando, né? Tava vendo o chat pra ver onde a gente tá. É o gostinho, gostinho. Só que o Painho levou a sério. Que o Painho não gostou. Não, pô. O que é isso? O cara tá dando gol da gente. Aí os dois ficaram brigando. Aí um ficava mandando mensagem pra mim, o outro ficava mandando mensagem pra mim. Eu ficava transmitindo as mensagens pra lá e pra cá. Aí no final das contas eu fiquei puto e mandei os dois tomando o cu. Porque tava os dois levando o bagulho a sério, tá ligado? Pô, pelo amor de Deus, pro BG, mano. Pega a moto aí, dá uma pirueta aí, mano. O cara levando a sério. Joguinho sem valer nada. Acelerou e foi embora. Falou, aqui não vai dar pra mim um grande abraço. Quem? O netinho, o netinho, o Painho. Rachou fora e vai se esconder aqui. Na casinha. Eu mandei os dois da merda. Eu mandei os dois da merda. Aí depois não falei mais também. A casinha é sempre muito perigosa, né? Ele pegou o ar, ele pegou o ar. A gente vê normalmente que as equipes passam por ali e encaixam uma granadinha, uma molotov. Mas não é por isso que eu torço contra, né? Eu torço contra pra ele porque sempre foi meu rival, né? Eu vou continuar torcendo contra. Mandar um abraço aqui pra dona Marlene. Se tiver a Argentina e o time do netinho na final, eu vou torcer pros argentinos. Hermanos, bolotudos, estamos together. Tem ali as rotações, tem outro balão ali, ô Ivan. O pessoal tá rotando mesmo, utilizando as mecânicas novas. Não, é importante, né? É mais depois de uma atividade de safe 2 como é. Gilston, valeu pelo décimo quarto aí, Gilston. Imediatamente já puxaram o helicóptero. LG não é o tech, não? Cara, você tá uns 5 anos atrasado. Com muita informação, os 4 jogadores, informação completa no Megapico. Pegando muita info e distribuindo balas pra cima dos seus adversários. Achou que ele era um time. Não é não, mano. É melhor assistir essa transmissão do que namorar. Tô contigo, viu, velho? Vou ficar longe dos perigos noturnos, hein, garotada? Negócio é acompanhar um PUBG tranquilo, uma transmissão boa, suave. O pessoal mostrou... Acordou hoje do coma, cara. Caçar problema, hein? Ai, mano. E vambora com o Demos aqui, ó. O Demos que eu coloquei no meu Fentas... Mano, eu quero ver... Eu sei que ele vai brilhar hoje, hoje é dia dele. Eu quero ver o... É um ótimo jogador, né? O meu Fentas ali, eu pensei... O cara vê o final da partida, mano. No começo da partida é sempre... Porque se a equipe vai bem... No começo da partida é sempre esse negócio. Cada um fica luteando. Cada um pega uma casinha. O Prato do BG é sempre assim. Os primeiros 15, 20 minutos da play, não acontece nada. Os caras só ficam luteando. Parece que estão jogando o Tarkov. Aí depois o pau come. Aí é toda a trocação que não teve no jogo. Vai ter nos últimos 5 minutos de partida, morre o 60, tá ligado? Tipo, até agora. Já foi aí 14 minutos de play. Já foi 15 minutos de play e só morreu 5, cara. Dos 64. Esse negócio que eles implementaram é bacana do avião, né, mano? Isso aí é da hora, né? Eles vão dropar em cima de um time ali. Nossa, esses caras mamaram muito. Eles vão dropar, né? Eles vão dropar exatamente aonde tá a chute o kill. A Sonic chega pra poder brigar com o Alou. Meu Deus, o cara... Mataram o cara, mataram os caras ainda. Caiu pro que o demo deu ruim aqui... Aí, agora o pau come. Agora o pau come. O Sonic está com um kickstart no chão. Rushzera. Um disparo à distância, 22 machuca. Olha o Rushzera. Esse moleque jogava bem também, mano. T-Rainz é perigoso, hein? Tá no melhor momento. Muito forte. Clutch Z do Levão. Pude, tive o prazer de presenciar diversos clutches essa semana. Ele fez um V4 contra a Inko. Fez um V3 contra a chute o kill. E agora já chegaram... SQ é o melhor time? Pra cima do campão, onde estava posicionado um dos jogadores... Que horas? Eu vou pausar as notificações. Valeu, Plank. FX, RJ, valeu pro sub. Gilson, valeu ele pro 14º. Os casais que estão sempre aqui junto com a gente, as famílias, inclusive... O Poça Mai no Tarkov, tá aí no... Tá aí no camping. O Poça Mai? Já vi famílias serem criadas... Tá brincando? Qual que é o time do Poça? Vou torcer pro Poça, pô. O Poça, rapaziada. Foi um dos caras que me ensinou a jogar Tarkov em 2021. O Poça é da 22? Então vamos torcer pra 22, então. Escolhemos o nosso time. Ele jogava Tarkov antigamente, mano. Olha só que engraçado. Eu jogava PUBG e o Poça jogava Tarkov. Aí eu fui... Eu fui aí... Eu fui aprender a jogar o Tarkov com o Poça. O Poça foi um dos caras que me ensinou em 2021. Joguei muito com o Poça. Foi a primeira vez que eu joguei Tarkov. Isso. E agora eu fui pro Tarkov e o Poça foi pro PUBG. Cara, acho que eu vou ficar vivo em vez de tentar fazer essa troca. Em vez de tentar ser o herói... Só que é um moleque muito gente boa, mano. Ele fazia as livesinhas de Tarkov dele. Pensa aqueles moleque... Sabe aqueles moleque nerdão, queridão, assim, tá ligado? Que nunca viu um peitinho na vida. Mas fofo. Era o Poça. Não adiantou correr. Será que eu posso falar isso na transmissão oficial? Ah não, né? O Watch Party, né? A live é minha, né? Tá falando do Frogman? Não, lógico que não, mano. O Frogman é nerdão. Ele é nerdão só no jogo, mas ele é malandrão na vida. Entra, pô, no Instagram do Frog, aí ele tirando foto com o Ferrari. Ele tirando foto na moda com roupinha estilosa, parecendo o Eminem, tá ligado? O que importa é a sua intenção, né? Se o pessoal estiver trollando, aí tá tudo bem. Então eu vou mandar um salve... Quer que eu mude a câmera? Quer que eu pare isso? Quer que eu pare com a filma? Driel mandou ali... Driel mandou ali... Falou que tá assistindo pelo Discord com o namorado. Quantas partidas hoje? São cinco partidas, senhor João. Tô suporte, você é insuportável, isso... Sejam bem-vindos, hein, galera? Aqui o show é de vocês. Ebi acabou tomando do Super VHZ. E o Guiseira chegou pra pegar o... Aí, acho que aqui tá melhor. Abalcões foi merendada. E é a equipe que cai em décimo quarto lugar. Aumenta um pouco a voz do Neves. Não, eu tô falando, pô. Quer ouvir o Neves falar? Vai lá na transmissão dele, pô. A live aqui é minha. O Flote venceu as eliminatórias da América Latina. Brinks, vou aumentar aqui que agora no final vamos ouvir a narração. Essa lag, essa é muito boa. Lag se nada, o que importa é 22. Normalmente eles estão acostumados a assistir seis quedas por dia. É a 22. Nesse campeonato de grande final é cinco quedas por dia. É um total de 15 quedas. Aí, vocês viram... Fala aí, Tiu-Tiu. Vocês viram aí que o Live Peaks tá dando problema, né, mano? Aí teve alguém aí que sugeriu pra eu usar o bagulho do Pokémon lá. O Live Peaks ficar dando problema. Aí sugeriram o bagulho do Pokémon lá, do Pikachu Pay, um negócio assim. Alguém já ouviu eu falar se esse negócio é bom? Deu uma bala à distância em cima da LG. Colocou um pra cochilar. E se recupera o sharp shot passando ali uma bandagenzinha. Vai marcar a esquerda porque pode ter um jogador tentando pegar o flanco e é exatamente o que tá acontecendo. Ele vem pra troca, tá deitado. Tomou-lhe duas, o kickstart dá aulas. Sabe demais, Ivan. Sabe demais, né? Ele percebeu ali o reset do jogador adversário, fez um flanco, puxou a mini após identificá-lo, o jogador inimigo deitado ali vendido no aberto e garantiu a eliminação. Muito importante esse movimento aí do kickstart. Ó, tão falando por aí que o kickstart ter saído da LG deixou a LG mais forte. Ah, talvez, não sei, ué. Ah, bicicleta. O cara tá de bike. A equipe que venceu a PUBG mais de 23h foi a Luminati Game. Os caras tudo andando de carro, caminhonete pra lá e pra cá, o cara chegou de bike na trocação. O Devon, que é o coach da Luminati Game, veio trocar uma ideia comigo e falou que ele nunca sentiu uma equipe tão forte como agora com a presença do Mime. O cachorro. O motor completo, só... Ele não... Ah, mano, os caras tudo de... Os caras tudo de Mustang. Aí o cara chegou na bikezinha dele entregando aquele RAP. Ele jogou muito mesmo. E aí, Dino? Na humildade. É uma maldade, Neves. Esse jamais será piloto de Fórmula 1. O métrico. Derrubou o primeiro, quase derrubou o segundo, que o Demo ficou com 10 de HP, ele vai tacar o negócio lá. Não, não, vai matar o... Vai matar o Tiseira. Cedo ali pelo outro canto, pelo Tiseira. Cuidado, rapaziada, da 22. Boa, dançou. Nossa, devolveu, toma. Buscar o jogador na descida, é a 22 quem sobe. O Penta vai fazendo a volta pelas costas. Salve o Hachizeira. E bala pra cima do Nobody. Nobody wants you to get the uniform. Caiu a 22 em 12º lugar, Ivan. Cai a 22. Não! Ai, mano. Interessante aqui ao centro da safety número 5. Ah, mano, os caras caíram em 12º, o F, mano. Ele aciona, né, leva muitos disparos no caminho e vamos ver se ele vai conseguir sobreviver. Será que o Chirinzi fica de pé? Será que a briga fica boa? Zingamos demais, mano. Chutipil agora vindo pra cima da Sonics. Qual que é o outro time BR, rapaziada? É brabo, é abusado, tá jogando solto. Não precisa esquentar a cabeça com o restante da Sonics. A função é dele. Ele e Tigo. Tigo que ele perde, hein? Quem diria esses dois jogando na mesma equipe, hein? 21 minutos e 57, quase 22. Essa é a primeira partida da grande final. Chutipil veio pra cima. A PAS pra vocês. Digvan. Chutipil veio pra cima. Arotou aqui pra cima dos jogadores da Sonics. Penta ali o spray e o Penta já se vende. Já entregou, já. Chegou por ali. LGC, Fire e a L. Agora ele deu ruim pro Adam. LGC, Fire e a L. Vendo ali as granadas passando, ele tenta arremessar. Vem pra troca, enquanto do outro lado a Rats aí. Eliminada. Por aqui cai o Penta. Cai a Chutipil em décimo lugar. Lúcido pegou o Xavier. O Super VHZ consegue mais um disparo à distância. E o Sneak Attack estava por aqui. Doc Gil. É americana, né? Quer dizer, gringa todos os outros, né? O Santa derruba o Caim e o Reven atropela o Japa. E a Firefly é eliminada pela Algenígenas. Fikistat foi finalizado pela Granada do Gil. Pô, será que aquele Algenígena aqui manda mensagem aí falando de... Falando de açaí, a dono desse time, hein, mano? Que eu tô trazendo de volta. Vai voltar pro jogo. Algenígena? Vou torcer pros Algenígenas. Já estão com quatro fios. Toma, um beijo. O beijo do vampiro. Bem no pescocinho. Bem no externo, no Cleidobastoid. Mais ao norte, o engage da Inco Game pra cima da Luminosity Game. Bora, Luminosity. Bora, Luminosity. Rebenta. Chama a Luminosity. Olha o Biel muito calmo. Olha a granadinha. O Biel frio e calculista. Aí não, mano. Derrubou dois jogadores da LG. Lá vem a Inco pra cima deles. Bora, LG. Nice to meet you. É o Biel ao lado do Netenho. Netenho e Biel tentando pressionar a equipe da Luminosity. Vai, Snakers. Rebenta eles. O Biel vai jogar mais uma, hein. Jogou a BZzinha no fundo. Rebenta eles, Snakers. Jogou de granada, mirou, arremessou, tacou aqui embaixo na bulica, o cara escondido no meio da fumaça. Aí, Kanz derrubou o Snakers. Só falta o Mime. Só falta o Mime e não falta mais. Ai, não. Os farelados foram simplesmente evaporados. Segura a Inco que eu quero ver. A Inco garante a eliminação da Luminosity. Tudo que ele torce morre. E fica acompanhando o completo da parte mais alta, Ivan. Inco. 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 Em cima do jogador. Inco. 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 Tá saindo, Netinho. Vamos, porra. Vamos, Inco. Vamos. Vamos, Inco. Vamos, Inco. Caralho, eu sou profissional. Lestezinha jogada. Granada que quica atrás. Eu sou muito bom nisso, mano. Abra espaço pelo outro canto. Abra espaço pelo outro canto. Tá cercada por ali. Agora, a equipe da Sonics. Inco. 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 Acima. Inco. 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 O jogador da Inco de pé. Solta com a granada ali naquele carro ali, ó. Tá chegando. Inco. 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 É, bora, Inicina. E rasgou o Biel. Tirou a Inco do jogo em sétimo. Aligeniza agora. Toma a bala. O Reven tomou do sneak ataque. O Flex machucou. Pra quem que eu vou torcer agora? O Jão garantiu eliminação. A Mercy também tá vindo pro jogo, hein. Olha o Roger aí, ó. Jogador brasileiro que tá jogando numa equipe da América do Norte. Caramba, tem isso? Jogador brasileiro jogando na equipe dos Estados Unidos. Os caras tão evoluídos, mano. E nem álcool, irmão. Esse daí já foi. Agora top 4 na tela. 4 jogadores da Legacy. 4 jogadores da Mercy. 1 jogador da Alienígenas. E 1 jogador da FF. E aí, ó. Quem é que leva essa? Fique se liga que marotadinho. Ninguém tem ideia do... Ó, a Mercy tá com 4 players LGC. LGCBR. LGCBR, rapaziada. A gente não viu muitas trocações até agora, né. Só tem um player da Alienígena. Mas já tem 8 eliminações, Neves. 12 pontos ali no total. Sim, sim. Ó, a Legacy tá em primeiraço ali, hein, mano. Muitos pontos realmente garantidos. 8 eliminações. E ninguém sabe que o Pixelic tá aqui. O VHZ passou do lado, buzinou. O Pixelic ficou paradinho. Legacy LGC, melhor que no BR. Obrigado pela rosa. Obrigado pela rosa. Milho. Obrigado pela rosa. Ficou quietinho. Olha esse Neves, mano. Pixelic é o brabo. Escondidinho ali, fazendo a livezinha dele de NPC. Passou a Legacy do lado, ele não fez. E nem se mexeu, Ivan. Hum, café, Ivan. Café. Fez live de NPC, Ivan? Não. Esse narrador é muito bom, mano. Nunca tinha ouvido ele narrar. Ô, Robinho! É bala! O sneak attack, Afrodite. Ali ele se vendeu muito, Neves. Sabe que essa aí que tá pequena, né? E tem muita gente marcando. O drive-by. Que subiu no telhado pra pegar aquela informação privilegiada. Mas não deu. É, mas nem todo mundo que sobe no telhado... Dizeram... Mano, eu não conheço ninguém. Só o... Eu só ouvi falar do LFP1 dessa Legacy aí, mano. Os outros três, os outros três eu não conheço. Isso não é da minha época, essa molecada nova aí, não, mano. Ele saiu da casa. Ele vem pelas costas do Robinho. O Robinho tá dando o tiro. Vai se vender, hein? O Guiseira deu no Roger. Caiu o jogador brasileiro. A Marci vai recebendo visita. A Lega se invadiu. O Aligenígena tá ali quietinho ainda. Puxando o pé do Robinho. Falei, olha lá. Puxou o pé do Robinho. Granadinha aqui pra tentar pegar o Super VHZ. Mas não é qualquer VHZ. É o Super VHZ. É tipo o Super Mouse. Super Mouse, é meu amigo. Essa é das antigas, hein, pai? Se você lembra... Aí o Legacy já sabe... O Legacy não... O VHZ já sabe onde é o cara que tá já. Mas você fez ligação a cobrar. Já sabe onde é o cara que tá. Vai usar a malandragem agora. Olha lá. Esperou os caras se matarem. Pegou o Pixelic. Cai a friendfire, Ivan. Ó, dois time BR. Dois time BR. E um só dessa Mercy, fedorenta. O Feito, a Legacy já fez a leitura de que o Feed sabe que tem um jogador nocado da Mercy. E vai trabalhar na vantagem do meu. Mercy! 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 Taifu! Mercy! 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 A Mercy quer. Mercy! Mercy! Finalzinho de jogo. Orega-se bem, tá trocando com a Mercy. Ainda tem um jogador? Mercy! Que é o Santa. Mercy! Só esperando a boa, hein? Mercy! Mercy! Ah, eu sou muito bom! Ah, velho, não tem como. Eu sou muito bom nisso. Bala próxima da chaminé, Afrodite. Pra dominar o telhado. E dominou o telhado, ganhou o jogo, hein? O Santa tá de longe, só observando. Quem sair vivo dali tá ótimo pra ele, né? Porque as equipes estão se prejudicando. Fica mais fácil pra ele conseguir pontuação de colocação, né? Tentou ser que pegou viseira, mas ele foi derrubado pelo Lipão! Nice! Caiu a Mercy Gaming! Só sobrou os BR. Ali genígena, ali genígena contra dois. Ele viu que tem um cara no carro que vai tacar granada. O Santa vem, ele quer o frango. Nossa, a granada foi boa, mano. Quem fica aqui no final é que organiza o funeral. E o Santa tá querendo organizar. Nossa, ele tá colado dentro. Ele tinha quatro granadas, já fez duas. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. O nível do cara aqui, do Santa, hein, mano? Lipão já subiu o telhado. Aqui a vitória é brasileira no primeiro jogo. Onde ele queria? É a vitória do Brasil no primeiro jogo, de qualquer forma. A Lega se vem com tudo. É o Marcelinho Carioca, pé de anjo. Eles querem a classificação. Eles vêm, eles prometeram que eu se dedicar, que eu entregar tudo. Prometeram tudo e estão entregando tudo até agora. O Santa espera. Tem que fazer a jogada da vida pra sair com a vitória. Tô vendo. Dois da negativa e um em cima do telhado. Ele vem pra fronteira, dá no primeiro, tomou. Nossa, achei que ele tinha derrubado, achei que ele tinha derrubado. É o rango da Legacy. Legacy. Na primeira partida de hoje. Na primeira partida da grande final, Afrodite. Ganharam aí com 13 eliminações. O líder de abate foi o Guizeira, que fez 6 abates, 13 no total. 2.045 de dano. Fizeram ali mais o... Dois times BR em primeiro e segundo lugar, coisa linda. Valendo vaga no Mundial e 95 mil dólares o campeonato, rapaziada. E nenhuma Molotov, né? É isso aí, Ivan. O nível dos caras tá muito alto, né, mano? O Burgão e pro Mount. Os dois estão fazendo um ótimo par da nossa transmissão. São maravilhosos. Um beijo no coração. Eu sei. Você que tá acompanhando através dessas feras. Fica à vontade também pra participar junto com a gente. Vamos junto. Tá aí, ó. Primeira partida. Melhor do que você esperava pra nossa região ou não? Com certeza, porque a gente teve um endgame onde duas equipes BR, pelo menos, estavam participando, né? Sem contar que a Inco fez um gage espetáculo ali pra cima da equipe da Luminosity Game. Apontou bastante por eliminações também. Chegou numa reta final. Então, pelo menos, três equipes do Brasil fizeram uma pontuação interessantíssima nessa primeira queda. Começamos com o pé direito, meu irmão. E o Kuzo aqui, esse sprayzinho foi bonito demais, mano. E aí o Robinho pegando o gato. Com saudade. Galera, no final do jogo, tentar buscar um telhado, tem que saber muito quem tá em volta. O LF e o P1 aqui também, ó. Esses sprayzinhos de mexer a cabecinha. O sprayzinho da Cobra Louca, tá ligado? Mexer a cabecinha pra um lado e pro outro. Pô, era muito gostoso quando entrava um assim, cheio. Foi muito perigoso, realmente. Tem que tomar cuidado. Manda um código e vamos mandar o código. A galera aí que curte o PUBG e quer ganhar umas skins de graça. Deixa eu pegar o código aqui no WhatsApp, peraí. 23 pontos, fez a Lega. 13 eliminações. Ah, o placar final aqui. Alienígenas, a Alienígenas vem logo depois com 12 pontos. 23, 12, 11. Free Entry Fire, 9 pontos. Top 4, acabou ficando no top 4 de pontuação também. Os Guys garantiu 8. Inco Game fez uma boa partida com 8 pontos. A Sonics garantiu 7. A Shoot to Kill, 6 pontos. Duas equipes não marcaram, que foram a Just Weez e a Falcons. Os manitos não começaram tão bem, Vã. É, a Falcons já começou... Só que é o seguinte... Sofrendo um leve apagão... Abre o jogo aí já. ...cedo, pra um engage da Inco Game, né? Abre o jogo aí já. Porque o código... ...prega muita informação... Ele é de... Ele é limitado. E só 300 pessoas pode... Só 300 pessoas pode usar. ...para garantirem os dois pontinhos. E aí na tela... Vamos andar. ...entre Legacy e Alienígenas, né? A Legacy que venceu a queda 13 eliminações. Alienígenas, 6. O que mais ali é o dano? O dano dobro também, né? A Legacy puniu muitas equipes adversárias. Chama atenção o dano. 2.045 de dano pra Legacy. 2.000 contra 1.230 da Alienígenas. Uma diferença ali que chama atenção também, né? Posso mandar? Posso mandar? É. Cara, é muito dano realmente. Os meninos tão vindo braço. 20 minutos pra baixar. Ah, vou esperar você baixar o jogo mesmo. Tô mandando. ...no meu time. Poucos colocaram... ...mandei. Tá no chat o código. ...brilhou. Seis abates nessa brincadeira. Aí jogando o nosso menino Guiseira. Um confronto direto com... 300 pessoas pode resgatar. ...que foi um grande destaque da... 300... ...300 G-Coin de graça. Os nossos meninos, né? Os jogadores aí. A gente, há dois anos atrás, Ivan, falava que, ó, tem uma geração nova chegando. Tem o Guiseira, tem o Reven. Você lembra disso? Lembro, lembro, né? Ano passado eles entraram na brincadeira, já se destacaram e se mantém aí. Só tem esse código só. Nesse mundo, essa média é alta. Inclusive, o Reven foi indicado, né? Dando falha? Então já perdeu. Pra premiação, né? De melhor jogador de Battle Royale desse ano. Perfeito. De novo. Consegui, muito obrigado. Tamo junto, Mendes. Depois você manda um sub aí. Vai pagar. Eles cresceram muito rápido. Eles já... Eles estavam só esperando completarem os 18 anos pra entrarem no competitivo de PUBG. E quando entraram, já entraram um absurdo. Já no Taerun, ô Nevão. Eles já eram bons, né? As equipes só estavam de olho ali pra... Opa, faz 18 logo pra você vir jogar na minha equipe. Mais 18. Ali teve uma pergunta ali no chat que é interessante, né? Como que o sétimo ganha mais pontos de colocação que o sexto. Mas, na verdade, a posição que o cara tá na tabela não quer dizer que ele ganha aqueles pontos. Aquela é a posição depois da soma da pontuação de eliminação mais sobrevivência, tá? Então, às vezes, você acha que o cara tá na tabela ali... O cara matou mais, né? O sétimo matou mais. E ele conseguiu dois pontos... Mas tu é burro? O que que tá acontecendo? Tem gente do meu chat que tá indo lá na transmissão oficial fazer uma pergunta dessa? É uma forma sempre de sobrevivência, mais eliminações, pra gente poder saber a pontuação da tabela. O cara, como é que o cara que tá em sétimo tá na... O cara que ficou em sétimo tá na frente do sexto. Como será? O cara que eu preciso trazer pra vocês a informação que é... Tem duas possibilidades de ganhar pontos. Mata e fica vivo. Como será? Compre o seu KFC e ganhe a sua recompensa no jogo. Combos airdrop estarão disponíveis para compra entre o dia 3... Mano, vocês viram esse bagulho do KFC no PUBG? Que da hora. Tem um KFC dentro do mapa do PUBG, mano. Um KFC mesmo ali, bambolitão dentro do jogo, mano. Ó, propaganda? Nossa, foi eu falar, eles mostrando. Isso aí é dentro do jogo, tá? E tem no mobile também, tô ligado, tô ligado. A galera falou que no mobile... E cgy, que tá? H Pawária do J우�жеativo... Não está no mobile... Não está bom, tá? Apa reabrogando seu arroaction? Que tu avete? Tome, pra lá... Tome, tome, eu acho. Tome, tome. Tome, tome, tome. Tome só pediu, t ... Tome, tome, tome... tome, tome de tome. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto nomesinkle Nock Salve, Nox, ok, Salve my friend G2 ligado. Inclusive, Relém, você tem aí minha trocação. É que os caras deram azar. O que é que esse cara tá pelado? O que é que esse cara tá pelado aqui, mano? Eu sou o manager do Canelo. Propela esse cara aí, mano! Por favor, manda mensagem para o Relém, o que ele negociar tá negociado. Zeus BRL, temos uma trocação aqui, o Xavier, ele infelizmente vai de base, ele acha que ele tá abalante, a maior toquinha dele com o bebê. Falou, filho. Só que aí, de conforto, não tem nada, o Snickers pega a primeira kill. Pô, aí o Xavier tá faltando os poderes paranormais aí, né, mano? Olha os olhos de energia daí! Mano, olha esse símbolo, agora que eu reparei que o símbolo do time dos caras é um ET no skate, velho, que da hora! Ou se você vencer esse campeonato aqui, o PAS2, você também já é direto, independentemente da pontuação. É um ETzinho no skate, mano. Muito mula, aí você assiste o Burgão. Mano, como é que o cara vai saber que tinha gente ali? É, faça vocês falar que o cara é mula pelo raio-x aqui, né? Que isso? Ele não viu, ele não viu! Ai, caiu pelo pezinho. Boa, boa, boa. Os alienígenas, alienígenas. O nome do time é Auli Inígenas. Nossa senhora, é muito difícil, mano, de falar tão errado assim. O cara caiu tão perto assim, não entendi, foi nada. Mas o Reven, amigo, não tem boa. Fakezinho joga muito. Já garantiu uma kill. Dos alienígenas? A Sonic vem voando aqui, observando tudo, vai pular. Pula. A Sonic. Olha aí, a Sonic chegando. Pessoal falou, Canedo, não, Zicosberg, por favor, disse o Hernaldo. Eu sou hoje 100% Luminosity Gaming. Pronto. É isso. Porque eu estou na torcida pelo Maime. Tem um da Luminosity ali. Foi injustiçado. Ah, foi embora. Olha aí. Tá metendo o pé, a equipe da Sonic, inclusive, chegando. Ó, tá de capa 1 ainda. O Maime sentiu a presença dos ex-companheiros de equipe e meteu o pé dali. Que timing god do Maime, Afrodite. É ali. Falou, opa, deixa eu ir embora, né? Ó, perigo aí, perigo aí do Felipim aí, mano. Não, os caras não atiraram. Esse Falcons aí é o time dos Manitos, né? Esse aí pode morrer. Muito bem. Muito bem, Falcons. Não treta com a equipe da Alex. Mano, essa aceita é muito ruim pros caras, porque eles não vão conseguir lutear direito, mano. Vai, vai... Pô, vai todo mundo tá de capa 1, tudo zoado aí, velho. Tem pouco lute. Meu Deus, olha onde tem os caras aqui, mano. Os caras tão lá em Pochink. Tá em Pochink na escola. Esses caras, na hora que vier pra safe, esses caras tão muito lascados, velho. Olha esse KT aqui do LOL. É isso, cara. TGL ETN. Aqui Nick Meda, meu parceiro. É, safe na ilha Netenho por aqui, calma por aqui. Bota um código de barra aí, logo. TGLT, pega o IKANS, mas foi muito pouco treinado. Pelo Biel, muito calma. E por aqui a equipe da Sônix tá fazendo uma trocação. Boa, boa, boa. Mato, Netinho. Galera da equipe da Inco Game. Boa, derrubou. Ai, que pena. Gol, Inco. Gol. Gol, Inco. Ele tá vindo pra tentar finalizar. Não tá conseguindo. Netenho tá caído ali. TGLT também. Ah, não. Mano, o cara no parapente, como é que era o nome disso aqui mesmo? Ele tá ocupado ali com a trocação das equipes que estão em terra. Cara, o Hellos e o pai, ele tá... O glider? Ele tá sobretudo mesmo. Tá nem aí. Mano, isso aqui eu era experiente, viu? Olha lá. Manda, Afrodite. E ele consegue pegar muita informação pra equipe que tá chegando. Ele consegue ver onde tá todos os jogadores. Faz total experiência. Isso aqui o pai manjava. Muito bem colocado, Afrodite. Muito bem colocado. Ele vem chegando, cara, ele vai dar um caminhar. Ele não teme a morte, cara. Ele não teme a morte. Olha a bicada que ele vai dar. Chegou aqui pegando velocidade. Tava achando que ele... Olha lá, olha lá. Ele vem chegando pra... Ele vai fazer a jogada do Burgão. Ele vai fazer a jogada do Burgão. Rapaziada, eu era profissional em fazer isso aí, mano. A poderosa Sonics... Tem algum clipe? Tem algum clipe de eu fazer isso aí? Cadê aquele clipe lá, Everton? Classificados também, né, não é um desespero assim pra equipe. E eu vou te falar que a Inco vem bem. Além da Sonics estar caindo, a Inco vem trocando tiro com a Inco. Eu era profissional com esse Glider aí, filho. Tá saindo muito bem. A gente viu aqui a galera da Rats chegando, sobrevoando numa jogada exótica. Eu não lembro de ninguém ter feito isso até agora no campeonato. Querendo meter esse louco aí. Exatamente, cara. Muito bom, velho. Muito bom. Tava no Discord, não tava? Agora lembrei. Você não postou no Discord esses dias mesmo? Essas todas as ferramentas do jogo, porque por mais que às vezes possa parecer engraçado... Aqui, ó. Achei, achei. Já achei, já achei. Agora é só achar o Silva. Meu Deus, apertei F pra trocar de... Pai Manjaba. Pai Manjaba do Glider, rapaziada. Por aqui temos uma friend fire chegando na costa. Ele é o Nott de novo, o Repnoy. Estão sendo recebidos aqui a bala. Ainda não identifiquei qual a equipe que tá tirando neles. Lá de cima, provavelmente. Não sei se a Rats que tá por ali. Enfim. Elevetei agora vem chegando pra cima do Kickstart. Último jogador da equipe da Sonic Kickstart. Aguenta só um minutinho. Só um minutinho, Afrodite. Será que dá? Olha, tá tentando. Ele tá no seu Fintech se conseguiu pegar... Nossa, não pegou a kill ainda. Tentou finalizar. Pra mim também. Lixão. Olha, ele fez um pouco de dano. Então já soma um pontinho ali pra vocês. Menos dois. Mas não contou a kill dele. Então só vai o dano mesmo. Nossa, aí... Aí é Big F. Mano, os caras botaram os carros dentro do navio, mano. Big F, meu Deus, é F demais. Vambora. Tentou ficar vivo. Olha o pessoal da 22 aí. Bora, poça! Da 22. No pacote... Bora, rosticeira! Pelo pacote. E ajuda, Just Weezy. Colocando os veículos aqui na balsa. O programa vai parar de fumar pendrive quando? Você vai cuidar da sua vida quando também? A famosa marcação... Boa noite. Boa noite. Como quem chega aí? Tá arrasa? É, e o... Ei, Razeira, tranquilo, mano. Tamo assistindo um campeonato pro BG aqui, Razeira. Mas eu tô vendo, Fê. Não, eu tô jogando PUBG. Tô jogando um tiro com a Firefly. O que a gente já tá... Caralho. O Santa clicou aqui pra... É que agora tem empresário, né, mano? O empresário agora fecha ações com todos os jogos. Meu Deus do céu. A equipe da Aligeninas, meu amigo do céu. O Sharp Shot por ali. A galera... O Raven e o Santa estão marcando a Afrodite justamente pra não deixar... Tô participando aqui da transmissão do campeonato das Américas, do PUBG, torcendo contra o Netinho e torceram uns daí pros outros BR. O Netinho também tá jogando essa porra? Não, o Netinho nunca parou de jogar. Tem umas 30 mil horas já. Ai, toma essa bala! Boa, Rochiseira. Boa, boa. É muito camuflado essa chegada. Não faz barulho, Rileiro. É muito complicado. Porra, ele tava ali. Relaxa com o que é um problema. Conta a sua história do seu anos para o Razeira. O que tá acontecendo, Rileiro? Mano, é que eu tava preocupado que ontem eu fiz um troço pareceu um tronco e doeu, saiu rasgando. Parecia que eu tava cagando um cacto e sangrou. Ah, inclusive você que tá vemo roida, né, mano? Você é experiente. Tem experiência nesse ponto aí, velho. Você tem experiência. Então, eu caguei um tronco e saiu até sangue, tá ligado? Não é normal. Aí eu fiquei preocupado. Falei, caramba, saiu um sanguizão aqui até. Sangue vivo, vermelho, bonito. E doeu, doeu, doeu pra sair. Aí eu falei pra rapaziada, mano, eu acho que eu tô com... Aí, só que o que aconteceu? Isso já aconteceu outras vezes, tá ligado? Uma vez na vida, outra na morte ali. Como assim já aconteceu outras vezes, Burgão? O que que você anda comendo, Burgão? Pelo amor de Deus. Não, eu digo assim, já tinha acontecido antes. Não tô falando que é todo dia. Não toda vez. Fazia tempo que aconteceu da última vez. Às vezes você solta um troço muito forte ali que tá com vidro no meio, rasga ali e sai. Caralho, você tá comendo aqui, paçoca, fazer a laje no estômago? O pior é que eu comi bastante amendoim mesmo. Porra, você... Aí... Só que daí o que aconteceu? Nenhuma vez, nenhuma vez, eu, tipo, ficava com dor, tá ligado? Aí hoje, foi a primeira vez que, tipo, eu acordei e tava doendo o meu furico ainda. já tinha passado um dia e ainda tava doendo o meu botão. Até eu peidava, eu peidava, doía. Ai, ai, tava doendo. Aí a galera, eu compartilhei aqui com a galera a minha experiência. Eu falei, mano, será que é hemorróida? Como é que é hemorróida, rapaziada? Aí a galera falou, pô, é se... Quando você chega de barco, é se... Vai, vai, vai... Saiu, tipo, você passa a mão, parece ter uma bolinha. Aí eu falei, não, então não é, porque eu tava tomando banho, a hora que eu passei a mão foi gostoso. Tipo, dá uma... Aí acontece uma boa coisa também, existem horroidas internas. Então, daí eu passei, eu passei e foi, tipo, aliviou, tá ligado? Aí a galera falou, bota, bota o espelho no chão e agacha. Tem um cara que deu essa ideia. Aí eu falei, caramba, genial. Caralho, pode visitar alguém no presídio, né? Já passou pelo... Não, aí na hora eu fui lá e deu um intervalo aqui, na hora eu fui lá, botei o espelho no chão e fui sentar lá no espelho. Você tá brincando. Aí tava lisão. Mas tinha o espelho grande pra essa situação? Tinha, tinha, tinha. Aí tava lisão. Como é que tá a abertura, a abertura total das pernas pra conseguir ter a visão? É, só agachar, né, mano? Você agacha e olha pra baixo ali. Aí eu falei, mano, eu não sabia, eu nunca tinha visto o meu... O meu botão, assim, tão de perto e tá lindão. Eu achei muito bonito o meu botão, diga-se passagem. Tá lisinho. Não, de perto, assim, igual eu já tinha olhado no espelho, tipo, espelho em pé, assim, quando você vai dar uma conferida, né? Aí você vai lá, olha, assim, pelo ombro, por cima do ombro. É, pô. Uma vez ou outra você vai dar uma olhada, mas como é que tá meu furico aqui? Aí você olha no espelho em pé pelo ombrinho, em cima, pelo cima do ombro. Mas daí, tipo, você não vê direito, tá ligado? Dessa vez foi a primeira vez em 35 anos que eu vi o meu furico de close, assim, tá ligado? Ele deu uma piscada pra mim, eu pisquei pra ele. Por que você não tirou a selfie do furico? Ah, padre, vamos, pá! Vou dar zoom depois. É ruim de pegar o foco, certo, ali no espelho, é perfeito. Ah, entendi. Parece que ele tem outro veículo ali. Mas daí... Mas tava lisinho, bonitão, falei, mãe, então não é não, mano. Mas temos roida interna? Tem? Tem uma roida interna. E como é que funciona? Você que é experiente? A inflamação da veia fica de forma interna, porque quando a hemorróide já tá saindo pra fora, porque o bagulho tá frenético, tá ligado? Ah, é? É, o bagulho tá frenético. É uma veia que inflama? Sim, é uma prega que inflama. É uma prega ou uma veia? A minha asperga tá bonita. Tá bonita? É, é muita terminação de veias ali na região, né? Deu uma inflama e fica inflamadinha. É uma veia. Professora Ana Manja aí, ó. Eu vou... Vou esperar, vou esperar. Vamos ver amanhã se melhorar. Eu já tô sentindo uma melhorinha já, tá ligado? Agora à noite. O que eu tô passando o tempo é que eu caguei ontem de madrugada, né? Era tipo de... Já era de manhã já hoje, né? Eu dormi, eu acordei e o que eu fiquei preocupado é que pela primeira vez eu acordo com o cu doendo, tá ligado? O que aconteceu essa noite? Aí eu lembrei do cagacacto que eu tive. Do cacto que eu soltei. Entendi. Não, tá... Tá dando azar pros meninos aqui, mano? Ah, os caras caíram, mano. Putz, será que eu ziquei, mano? E agora a LG cai, né? A Hats viu que tava acontecendo aquela trocação, aproveitou ali pra eliminar os jogadores da LG que tava preocupados com a Legacy. E o movimento do Snakers... Ó, não foi da LG, não. O movimento do Snakers foi muito bom, eu acredito. Eu falei que os caras já eram campeão e os caras caíram por porra, praticamente por primeiro aqui, mano. Nossa, ziquei demais. juntar os seus companheiros que já estão ali na safe, o Edna, o Puri Cudi, Johnny Depp... Mas no teu caso, acho que foi só a lata do Nescau que você cagou, né? Pelo visto aí, que foi muito grande, né? É, eu acho que foi... Desceu de lado o Couto, porque é a mesma faixa de terra que eles têm pra jogar agora reduzida ainda. É, ali a gente tem uma Falcons com uma posição muito forte num 100% do PC. Imaginou, Primo Panda, que você ia arrumar um... Eu não vi eles jogando uma ação pra eu fazer assim e eu ia estar falando de hemorroida, não? Pô, arrumei um campeonato pra você transmitir, Burgão. Você chega no campeonato e tá eu falando de hemorroida. Já tô ligando pra advogado e acionando o PR com esse papo, perdemos o contrato. Primeira semana o Primo Panda me agenciando, rapaziada, o primeiro contrato já vai de vala. Não, sem contar que o cara com medo da live mandou um Lili Santos, um caviar. O caviar mandou um Lili Santos no começo da live. Tô até pausar as notificações aqui. Eu tô pausando as notificações, mano, porque daí eu vejo o que os caras tão mandando pra soldar. aqui da Mass Game e é um cover, mas que é aberto pra quem chegar aqui pelas costas. Ai, caralho, velho. Ali a gente tá numa região de muito morro, como o Relen falou, então várias equipes têm medo até de picar um pouco mais às vezes, né? Pra procurar... Recordista em cagar tronco. Mais um recorde pro currículo, rapaziada. A galera da Falcons muito bem centralizada, como a gente já tinha comentado. Tem high ground ali pra eles e não podem deixar o jogo passar ali diante dos olhos deles, não. Em caso de investigação policial, declaro que não tem envolvimento com esse grupo, não sei como estou no mesmo. Mas lá do outro lado da rua, a galera da Aligenígenas muito bem, cara, com os três jogadores... Declaro que em caso de investigação contratual, estou aqui apenas seguindo o roteiro que o Primo Panda me passou as conversas que eram pra ser faladas aqui durante a transmissão. Panda ligou pra mim e falou, Borgão, comeu uma ação aqui pra você fazer. Fala do seu cu no meio da ação. Recomendo a Proctol aí, qualquer coisa do jeito. Na verdade, na verdade, era pra fazer uma transmissão. na verdade, a gente está fazendo uma propaganda de pomada de hemorroida escondida, sem a galera saber. Compre na Nissei. Propaganda, na verdade, a gente vai usar uma fachada de uma transmissão do campeonato, mas na verdade a propaganda é pra Nissei. Conseguiu o Nokia em cima do Ragnaldinho e aí o que o Demons já vem pra finalizar e contabilizar essa equipe. Ai, mano. Tá 22, a 22 está ali na décima segunda colocação. Por que que eu tenho... Ô Panda, por que que eu não tenho verificado ainda, Panda, na Twitch? Me explica, mano. Não funcionou muito bem, não, a equipe da Reds eliminada na décima segunda colocação. É, a Reds caia, a chute o kill por outro lado. Vem fazendo uma partida muito boa. Por que, mano? Será que os caras assistem minhas lives? é por isso que eles não dão? Se eu quiser sossego a gente se abalanzoca. Aí, ó, tá certo. Vou resolver. Ó. Vou resolver aí, ó. Caralho, colocou o palma mesmo. Aí. Abraço, maestro. Pra que a galera da chute o kill vai ter esse engage. Quem tem verificado não tem hemorróida? Hemorróidafóbicos? Eu achava que era gordofóbico, mas só hemorróidafóbicos, é isso? Hemofogô... Como é que é? Hemorró... Mas eu não consigo nem falar, irmão. Hemorróidofóbicos? Por que será? Por que será? Ô, amor, para de comentar usando minha conta, aí, mano. Da chute o kill, o Penta tá ali ralfado demais. Por que o primo não é mod? É verdade. Achei que ele tava de mod aí. Cadê? Tá acabando a partida, Bruno. Acho que você deve dar... Nessa hora você tem que... Não, tá acabando. Tá acabando ainda não. A Legacy foi eliminada. Tô triste. Cadê? O time do Netinho já morreu? Ainda não. Tem dois vivos. Peraí, deixa eu dar mod aqui pro Panda. Achei que ele já tava de mod aí, já. Ué, não era pra aparecer o moderador? Você não tá de editor aqui já na Twitch? Pô, né? Remover status de mod do... Ué, já tá aqui, pô. Por que você não tá querendo o selo que eu te dei? Tempo que fazer, ó. Ah, a bebê já colocou. Agora aparece. Agora você me deu. Não, tá certo. Obrigado, mano. A bebê já finalizou. Não, tá certo. pra ser finalizada a qualquer momento exatamente pelo Icans, no... Se não fosse pelo Icans, iria ser para o gás e agora... Teu selo tá bagunçado. E agora reposicionada. Eu acho que tô com dois jogadores ali vivos ainda. Agora o Elo... Eu resolvi, se é o seu contrário. Pô, e você viu na Twitch.com? A Twitch anunciou hoje, rapaziada, lá na Twitch.com que você vai poder transmitir a live em todas as plataformas. Não vai ter retestão mais. Eu vou poder fazer live aqui no YouTube se eu quiser fazer lá na... Como é que é o nome lá? Na Nimo? Nimo, não. Como é que é o nome da outra? Pô, aí nós decolam, hein, rapaziada. Na Kik. Vamos fazer live aqui na Kik. Vamos fazer live aqui na Kik no YouTube. Quer liberar? Não pode fazer agora? Sim, o presidente da Twitch anunciou hoje. E agora não vai ter mais restrição. Você pode fazer live simultânea. Só não pode, pelo que eu vi lá, só não pode mudar a qualidade. Tipo, o YouTube deve ser fazer live em 4K, tá ligado? Só que se você tiver fazendo uma live em 4K no YouTube, você não pode fazer live na Twitch daí. Porque da Twitch só dá pra fazer 1080p. Tem que ser a... A da Twitch não pode ter uma qualidade menor que nas outras lives, entendeu? Faz live no TikTok. Então, TikTok, Instagram já é liberado já, né? Mas vocês me seguiram no TikTok? Tem que me seguir lá no TikTok, mano. Arroba o Burgão. O X-Video? Dá pra fazer essa vez no X-Video. Tem o pessoal aqui da Twitch que já faz, né? Inclusive, só não acho que é simultâneo. mas isso vai ser pra parceiro? Não, é pra parceiro, né? É justamente pra parceiro que eles falaram. Tem que ver se o afiliado vai poder, se o contrato vai ser certo. Partiu o Azubu, partiu o Azubu, mano. Uma calote. tomou, mas precisa sair dali. A gente tá vendo que eles estão fora da safe, o gás já tá andando, eles precisam arrumar uma mágica ali pra conseguir chegar na próxima zona. O duro vai ser controlar três chats. O negócio é focar em um e largar os outros, né, mano? Deixa eles falando sozinhos. Eu já faço isso também, só que larga o chat da Twitch que eu tenho. Só deixa eles falando sozinhos. Você é bem ruim em responder os outros, né? Tá falando isso por quê, Radeira? Por acaso você apareceu aqui no chat e eu não te respondi alguma vez? Cara, se o teu WhatsApp tá uma mensagem minha de uns oito meses atrás, imagina no chat, tá ligado? É o primeiro dia ainda, mas tem que capitalizar todas as situações porque a gente sabe que um, dois, três, quatro, cinco pontos podem fazer a diferença na somatória final de pontos. E quando responde tu mandei a merda, mentira. Pô, dessa vez é os alienígenas aí que vai ganhar, mano. E quando responde fala da mãe do cara, tá ligado? Coloca o Razer pra responder uma live e você, outra e a Burgona, outra. O Razer? Aí, Radeira, virou mouse já. Virei mouse já? Caralho. Fala nisso, ó, sorteio do mouse de mil reais pra vocês. Dia 12. O que escreve, Burgão? O... Lanzu Atlantis pros subs queridos que estão me ajudando a entrar no top 10 da Twitch. Inclusive, Razerã, você é amigo, você tem orgulho de ser amigo do 11º streamer do Brasil a ter mais subs? Olha esse ranking. Claro. Gaulês, Alanzoca, Casimiro, Coringa, Paulinho, Luqueta, Baiano, Gabi Peixe, Hayashi, E quem? Em 11º? Burgão FPS. Respeita essa comunidade. E não tenho verificado. Mas a gente vai passar o Yoda ainda, a gente vai chegar no top 10. A meta já tá aí, cadê? Pegamos na metade da meta de hoje já. Cadê a meta? Tá ali, 97. Meu Deus do céu. Aê, panda! Caramba, o empresário que me dá dinheiro. É isso que é empresário bom, pô. Valeu, Primo Panda. 20, peraí, deixa eu dar o play. Deixa eu dar o play aqui, ó. 20, sub de presente aqui do Primo Panda. Tamo junto, hein, meu parceiro. Cartão clonado. Cartão clonado, o quê, pô? Respeita meu empresário. Ah, foi você mesmo que falou. Que porra é essa, panda? Caralho! Tava defendendo você de você mesmo. O Silvio precisa jogar. Precisa, exatamente. Levantou, pega o primeiro, vai pegar o segundo, vai nada. Contrato só que, olha, deu bom pra equipe da, da Ligienígena. Valeu, Play André. Tamo junto. Na quinta colocação, a Ligienígena está ali com um jogador vivo ainda e a frente de Fire foi embora na quarta. Pô, a luminosa está viva ainda, mano, que merda. E todas as equipes estão bem prejudicadas. Pô, eu fiquei falando mal desse cara aí no começo da partida, o cara está vivo ainda e matou dois caras. E a Ligienígena tem um. O Gordomula, tira essa bosta da tela aí que está atrapalhando. Que bosta? Ah, tirei. Eu estava olhando para o chat, está vendo? Aí agora tocou sobre o panda. Peraí, quem que entrou aqui te dá uma carteirada e foi embora? É o Wuang, o chinês safado. Ele só faz isso. Ele entra aqui na sala, me xinga, fala para eu arrumar alguma coisa que eu fiz merda e sai fora. Fica aí, o xinguiling do caralho. Pode vir aí, não tem problema não. Você lembra do Wuang? Ele é aquele esquisito que na época do PUBG, quando estava começando as lives, ele só mandava a mesma donation todo dia. Ei, Burgão, meu pau na sua mão. Você lembra disso ou não? É ele. Valeu, Bruno, todo santo dia ele mandava cinco reais e falava e aí, Burgão, meu pau na sua mão. Hoje está aí, cinco anos depois é meu moderador. Ah, às vezes eu mando ainda, velho. Posso ir também? Chega aí, Xampola. Chega aí, galera. Chega aí, chega aí. Chega aí no Discord, Xampola. Vou chamar o Xampola, peraí. Ô, maconha! Olha a maconha! A Luminosity ganhou, mano. Luminosity ganhou, rapaziada. É, F. Olha lá, ele está chegando, vou só pegar o verdinho. Meu Deus. O jogo virou muito rápido, né? Porque a gente tinha uma Falcons com... Fala aí, Panda, no Discord também, se quiser, mano. E tinha a Luminosity que estava ali, no buraquinho dela, do outro lado da rua, sem dar a cara, se escondendo do jogo, esperando o momento. Acho que ele não consegue entrar, né? Mas eu puxo ele. Fala pra ele entrar. Ô, Panda, entra em qualquer sala aí. Puxo. Resolveu, cara. Prima o Panda lá, lá em cima aqui, Peraí, deixa eu dar o... Deixa eu dar o coisa pra ele. Mas tem que dar permissão pra ele falar, tu dá o cargo aqui de... Não, dá pra falar. Que Pinho ganhou, mano. Zica, 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 Luminosity? Que Pinho ganhou? Agora tem que atualizar, tem que tirar ele da sala e botar ele de novo. Olha a professora Ana ali, ó. Amor, tá suave, não precisa chamar o doutor Marcos, não, relaxa, vai, tá tudo bem. Aí, aí, Panda. E aí, professora? Professora especialista em hemorroida, então. Esse é o hemorroida, exatamente. Não, que eu já tive. O meu é novo. Caramba, olha que voz de fumante do cacete, velho. Professora. Dá aula, Burgão. Puta que pariu. Mas fala a verdade, você não puxa um cigarro também, não, derby? Não, Narguile. Narguile? Piorou, mano. Piorou, velho. Margas, uma carvão. Narguile, uma dragada, 50 cigarros. Ah, vai dizer que tu é dessa ainda. Puta que pariu. Isso aí é mito pra caramba, mano, isso é muito mito. Isso aí é mito. É diferente disso aí. De nível de fumaça, não de toxicidade. A venda é muito fantástico, tá ligado? Isso aí é coisa fantástica. Pois é, uma puxadinha no pódio, por que você não queria 500 tragadas no cigarro? A saudável é maconha, né, Champola? Com certeza. É. É natural, é natural. E a cocaína não é natural também? É folha de cóca? É porque tem que fazer um processo até ela virar ela. Tem químico, tem químico, não pode. Ué, e você acha que o processo de queima é o quê? É um processo químico. Você tá transformando os elementos orgânicos em gás carbônico e água. Ué? Tem fumo, tem água, tem vapor de água, tem fumo. Qualquer elemento orgânico, qualquer coisa orgânica que você queima, você transforma em CO2, gás carbônico e água. Esse é um processo químico. Fumo é petróleo, porra. É natural também, velho. E brisa também, porra. Quando queima é brisa, né? O petróleo se queimar é a mesma coisa. Então, fumo é petróleo. F patrocínio. Ô, Panda, você acha que tá tudo bem ou não? Como é que tá a transmissão? Ah, tá. Eu já me surpreendi quando... Vamos deixar o Panda falar. Tipo, aceitaram, entendeu? Hã? Me surpreendi quando aceitaram, mas se aceitaram, porque conhece, né? Conhece. Ah, vocês falaram... Tá baixa a voz do Panda aqui, pera. Fala de novo aí, Panda. Ah, sim. Reclamação só segunda-feira de manhã, irmão. Então? Segunda-feira de manhã a gente descobre. Pô, mas aí já vai ter passado, né? Que o campeonato é hoje, amanhã e domingo. Ele já recebeu. Não, mas, pô, se contratar é porque conhece. Conhece é porque aceita, pô. É verdade, né? É décimo primeiro da... Ele sabe, ele sabe como é que funciona a live do Recordista. Live de hemorroida e maconha. Oi, amor. Oi, amor. Oi, amor. Aquele entrou aqui com barba comigo. Oi, Briggs. O que foi? Live de hemorroida e maconha. Oi, amor. O que é esse pacote? É lógico. É isso, pacote. Acordou com o maduro estranho. Tá aqui. Deixa eu ver se ele tá com hemorroida. O que é isso? Meu Deus do céu. Temos um fanático sobre hemorroidas aqui. Posso falar muito que o meu também é novo, né? Então... O que é esse que você é novo? Eu fiz hemorroida também, né? Você também teve hemorroida? Também. Eu operei, troquei. Tá novinho tudo. Sério? Tu também teve que operar? Caramba. Olha aí, rapaziada. É mais comum do que você acha, mano. Dois operados de hemorroida aqui no... Mano, na moral. É vergonhoso. Não deve ser vergonhoso esse bagulho? Você tá dormindo, velho. Você tá dormindo, foda-se. É a pior cirurgia que eu fiz na minha vida, velho. Sério? Porra, vai tomar banho, velho. Daqui a pouco ele vai ter que fazer, porque ele fica uma hora sentado no vaso, vendo o TikTok, vendo o zap zap. Não resolve. E é a coisa que mais dá é ficar sentado na privada. Aí, ó. Já avisei ele. Deitar de bruxo pro médico dar uma conferida, velho. Vai ter que enrolar. Vai acordar aquela sensação de 12 horas. Moze, proctocan. Como é que é, rapaziada? Pomada? Proctol. Proctol, Moze. Comprei na farmácia. Mas você vai deixar o pai, tá? Não, eu vou ter o meu espelhinho agora, filha. Bom, se passou uma lata de mescal nisso aí, velho, o proctol vai ficar suave. Mas relaxa, você vai no médico, ele coloca um Kennedy Collection, uma mão vai na direita, a outra na esquerda, a terceira vai dentro, tá suave. Você em posição fetal, de ladinho, sabe? Ô, Carol, mas será que é mal de marido que fica sentado no vaso 45 minutos, no mínimo? É, tia. É pra ele fugir da gente. Qualquer merda é melhor do que ficar com vocês. Tô brincando. Que campeonato, hein? Como que tá? Que campeonato, né, velho? Não, a gente tava acompanhando o campeonato aqui até agora. Mas daí o pessoal que a gente tava torcendo morreu. Quem ganhou as partidas, Burgão? A gente ficou triste, foi a Luminosity. Esquipinha a XT. Foi a Luminosity. O time do Mime lá, que a gente tava torcendo contra. Pior que eu ziquei o pessoal da... Ziquei o pessoal da... Da Luminosity? Não, da... Da Luminosity, mano. Que é os BR que a gente tava torcendo aqui. Ganharam... Eles ganharam as duas primeiras. Aí agora, eu falei... Eu falei, mano, pode entregar já a taça e a passagem pro Mundial, porque o pessoal da Luminosity aqui vai. Aí eu falei isso aí na partida seguinte, os caras caíram pro primeiro. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto